O som pode ser mais leve, mas os titãs ainda são fiéis ao bom e velho rock. Eu acho que tem uma grande coincidência, até o fato de a gente estar comemorando amanhã o Dia Internacional do Rock. E esse trabalho, apesar de ser acústico, apesar de ser mais leve do que a gente faz normalmente, é sobretudo um trabalho de rock. E a gente é, acima de tudo, uma banda de rock. Eu acho que é um grande motivo de comemoração. Em 15 anos de estrada, 3 milhões de discos vendidos. A gente nunca se acomodou assim no sucesso ou em alguma conquista que a gente tenha feito. Falar, agora a gente achou a fórmula, a gente achou o caminho da mina. Eu acho que não. A gente tem uma postura de estar sempre criando. Eu acho que é isso que faz a gente ficar junto. Vocês conseguem conviver harmoniosamente? Como é que funciona isso no dia a dia dos titãs? Ah, o Fusca, por exemplo. Eu sou um simples trabalhador, mas não canto, por exemplo. Eu sou um cara que ninguém me reconhece. Mas eu levo bem isso. Ninguém sabe que você é o Marcelo Prômer, hein? Não, não. Ninguém. Se apresenta aí, Marcelo. Eu sou o Marcelo, peraí. O fato é o seguinte, que é uma das características mais marcantes da nossa banda, seja essa de não ter um único cantor, ter quatro. Titãs sempre rimou com ousadia e polêmica. Essa música era para ser gravada no nosso primeiro disco, mas foi censurada. Ainda tinha censura. Por causa do x*** e do bom x***. Então, quer dizer... Não só foi censurada naquela época, em 84, a gente não pôde gravar, porque gravaram música com palavrão, o seu disco ia sair vinil, motilado, riscado, impossibilidade de tocar. Não é para levar tão a sério. Aliás, rock'n'roll não é para você levar a sério. As pessoas têm que se acostumar também com o fato de que a censura não pode existir em hipótese nenhuma, entendeu? Além da censura não exercer mais esse tipo de coisa, como exercer, eu acho que tem um aspecto moral. Também a gente tem uma liberdade muito grande, porque tem países em que existe liberdade de expressão, como os Estados Unidos, mas existe um sentido moralista muito grande da sociedade. Então, que coisas, tipo o que a gente tem aqui de dancinha da garrafa, de bumbum, não sei o que, não passariam lá. Polícia, para o que precisa! Polícia, para o que precisa de polícia! Shows, viagens, turnês. A rotina de não ter rotina. Você acaba inventando e achando um jeito de se dedicar à família. Mas não é uma maneira muito tradicional, assim, porque a gente está sempre na contramão. A gente trabalha mais na sexta, sábado e domingo, na nossa folga na segunda e terça. A gente não tem horário, exatamente, para nada, quase. Então, eu acho que isso é uma vantagem muito grande. Eu prefiro isso. Acho que você acaba conseguindo ficar mais com a tua família, viver mais do que uma profissão que você trabalha o dia inteiro. Família, família, família. A gente está fazendo esse show com a formação completa, né? Com o quarteto de cordas, sexteto de sopros, percussão, arpa. A gente optou por essas músicas mais melódicas que propiciariam arranjos, assim, com violão. Uma música que você pode cantar ali no canto com violãozinho e funciona também. Esses dez discos que a gente gravou em 15 anos, eu acho que agora a gente conseguiu juntar todas essas gerações, todo mundo. E isso é uma coisa que está enriquecendo essa comemoração. É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus